Salve, salve rapaziada, GGFootinaria e hoje vamos conferir a atualização de domingo. De cara aí a gente já pode ver que tem umas 3 lendas disponível. Vou aqui pra mostrar esses lendas melhor, né? Vamos lá, conferir a box de 150 jogadores. Onde primeiro a gente tem o lateral esquerdo, Irving, que tem o ímpeto ganhando no passe e na força de chute. Essa cartinha vai pegar o overall 100 dentro do clube. Depois a gente tem aqui o volante e MLG chave a mãos. Ele vai ter ímpeto também no passe e no chute. Ele vai pegar também o overall 100 dentro do clube. E depois a gente tem o goleirão que vem, que vai aumentar aí os atributos de goleiro mesmo. Ele vai pegar 99 dentro do clube. Porém, no meio dessa box aqui tem uns outros jogadores especiais. A gente que eu vou mostrar aqui, ó. Na verdade a gente tem 8 jogadores. Vou começar aqui com os melhores. O melhor aqui é o Alisson. Vai pegar o overall 100 dentro do clube. A cartinha é bem interessante. Depois a gente vai ter o Zinchenko. A carta também é muito boa. Ele é lateral esquerdo. MLG e MLE. A cartinha vai pegar 99 dentro do clube. Bem interessante. Depois aqui a gente vai ter uma cartinha pegando 98. Que é do zagueiro. Do Newcastle. Ele pega 98 dentro do clube. Depois dele a gente vai ter outro jogador pegando 98. Que é o Walker, zagueiro, lateral direito também. Depois a gente vai ter jogadores em 97. O primeiro aqui é o zagueiro do Chelsea. O segundo pegando 97. É o volante. O Naná. E o terceiro vai ser outro zagueiro. Olha aqui, ó. Zagueiro Bassey. Zagueiro lateral esquerdo. Ele também pega 97. E depois a gente vai ter mais um jogador especial. Que é esse último aqui. Volante MLG. Lerma. Que pega 96. Comente aí se você vai fazer algum giro nessa box. Eu não vou não. Porque eu gasto minhas moedas aqui. E sempre acabo saindo prejuízo. Que eu nunca tiro ninguém bom. Vamos lá agora no que interessa, né. Que é eventos. Vamos aqui falar sobre os três novos eventos que tem disponível. Primeiro a gente tem dois eventos contra a máquina. E um evento online. Online aqui junta jogadores do time inglês e da Espanha. Onde que vai te dar 50 moedas zfútbol. A moeda douradinha. E três programas de treino de habilidade. Depois aqui a gente tem contra IA. Onde que ele vai te dar 60 mil GP. E um treino de habilidade. Esse daqui também vai dar a mesma recompensa. Então é isso rapaziada. Quando eu me sou mandou isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na loja. Se tem alguma coisa disponível, né. Eu acho difícil. Não. Não tem nada disponível. Não vem uniforme. Nada também. E itens nada. Lembrar também. Quem não pegou seu renovação de contrato. Já pega de uma vez. Porque ela está na promoção. E está valendo muito a pena. Porque como você pode ver a outra ali. Você só sobe 25 mil. Tem uma promoção possível. Então é isso rapaziada. Se gostou do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E fui.